Música 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 Resposta na ponta e liunga só para um flow Edlas preparado só para mim bem mostrou Que ele que volta e fala me engança por do ou Eyo, se que até pensa prop e não pegou Não te matou, e não já me enganou Que a bobeza manchou, quase que a revolta Senta flow, pois aqui por faça em casa Deixa passar forte flow, Eyo, O Flama Rap meca música, mas não Nenca se aflou, nem que se aflou Mas a respetando é bom pode, respetou Dá valor também bom pode, e não Não, moça, chita na boca O Flama puta canta mais que mi E ainda mais, mas você faz minha saída que si Mas fica até sei, mas minha son não está Cantando para mim, se creem curtir sou mi Basta só mas sabe, mas tudo que escuta Quem se fala mas sei de mi, que o seu se aflou de mi Mas melhor para ele te li Comprovoca mas que si, se você sabe Mas minha rap aqui já surge ali, mas a minha Não tem nada, faça e buca tem com mi Trão hoje de mi, com café de azarado Me sume as tem, buta chan nascerado Me lhe chindado, me com maldas la parado Uh, yeah, me já flow Tudo que usa, tudo se fala mas minha gasta liga Ou pode fazer intriga, mas é bufadiga Uh, me já avisou, mas para mais O caça oubi, buca fala a tua O caça busca coça flã cada vez mais O caça libra, busca o pape, cada vez mais O caça é danas Oh Franco cinta fei cu pau Minta fala e que quem crê Bucre banha outra alghema, papoSON e a frente O caça faze cuza tipo, crê Papo pensa mie, bochis a manda Nah Mandi pebo lado faze que eu crê Faze que eu penso, mandi que eu flã Eu vou se despreze o game Na terra fã lua, aquele game se despreze propriamente Na boca, o que se aflã? Porra! A minha inga se aflã, porra! Mãe! Mãe! Ebo que mãs confiado Ebo que mã-l girado Ebo que a xigado Obito na tuza, aquele que vem pã-n flou Ebo que mãs confiado Ebo que mã-l girado Ebo que a xigado Obito na tuza, aquele que vem pã-n flou Ebo que mãs confiado Ebo que mã-l girado Ebo que a xigado Obito na tuza, aquele que vem pã-n flou Este rap tem pã-sigui, bucã pode pã-n flou Flou, me entendi, mas bucã tem nara pode clara Arte tem valor, bucã pode compara Inspirações dentro do cabeça E eu bem deixe a nossa enteça, me sinte que amestei pressa Me confortado cu promessa Nesse fars, eu minta a espera, ei! Nes novo era assim, mas cê nunca era E o espírito seu disposto, bucã meste bem-rabaixa E eu dou-se dentro do beat e dentro dele que se encaixa Espera, toca o crema, bucã liga até no flash Pã-pã-pã-pã-pã-pã e a castraga deixa macha Palavra que bufã, eu sou flã pra pôr e despacha Ibo que se transforme bucã tem que crê Crê ou que crê, não tem que brincar também Segura bucã cultura, falando de baixo, é paquê Valor bu tem que dã, bucã tem que trã Flancos eu cu fãs e licinada bucã dã Home cultural tem que saber como entra Tentando a mídia que usa as palavras que aumenta Nigga centraliza, nigga mentaliza Faz aquilo que é bom, essa cultura é pa pesquisa E ca só panha pa flã, pega pa flã Pa deixa a mão imagina te expande Que pode ser, que pode ser, que pode ser Cultura é ca só tempo, cultura é valorização Capacidade e criatividade E recebe arte Tudo impede igualdade You know? E bo que mãs confiado E bo que mãlquiriado E bo que hãxigado Obito no cruza aquele que vem panflau E bo que mãs confiado E bo que mãlquiriado E bo que hãxigado Obito no cruza aquele que vem panflau E bo que mãs confiado E bo que mãlquiriado E bo que hãxigado Obito no cruza aquele que vem panflau